E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e você está no canal Melhor de Bike. Galera, ó, rolê de asfalto hoje, treino de asfalto aí, com o pessoal aqui, o Zicão, o Thiago, tá mostrando os caminhos pra gente, aqui o Leandro, tem o holandês, o Ed aqui, ó, a gente vai fazer um rolezinho top aí, uns treininhos, e bora lá acompanhar esse rolezinho aí, vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês aí. Bora pedalar, galera, tá tudo encharcado. Galera, seguindo as ideias do Thiago aqui, ó, de fazer um, pra bater um tempo aqui nessa subida aqui, 1,2 quilômetros, coração bateu 1,79. O Zicão só vem na maciota aí, ó, foi dar na nossa cabeça. Nossa, foda, hein, cansado. Pois não é dia não. Galera, aqui é uma opção boa de treino, ó, aqui é a subida do Ecotec, do lado da rodovia aqui, vindo do Varjão, descida boa, e agora a gente volta subindo. Treino muito bom, região de asfalto que dá pra andar bastante aqui. A gente foi lá perto do Samambaia, morou há pouco, e desceu aqui. Agora é subida, mas dá pra ir bem. Vambora. De mountain bike mesmo, hein. Galera, a gente tá aqui dentro do Dama agora, muito top aqui, provavelmente a gente vai ver umas capivaras aí andando, uma região muito top de treino aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que choro. Uma lista de treino muito boa aqui, ó, umas lagoas da hora. Passar umas horas bem legal aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a parte do ovo, galera. É bem longo, tem uma subida boa na volta. Bem no top. Olha que chique. Um carro de golfe ali. Muito chique esse carro. Olha como é longo o treino aqui. A gente já percorreu 26 quilômetros sem repetir lugar até agora. Um carro de golfe ali. Galera, olha que lugar Lugar top aqui Pra treinar, olha isso Tem uma subidinha aqui No meio da mata Cheio de bloquetezinho no chão Olha pra você ver Olha a lagoa, que legal Na época fora de pandemia pode vir de carro Até lá embaixo, deixar o carro ali Ficar ali com a família Bem legal, hein Agora tem subida pra voltar Pra tudo quanto é lado, hein Aí galera, dando a volta na lagoa aqui Que show, hein Treino indiferente Agora vamos fazer a subida do chibarro E pra cá Bora Aí gente, ó Subidinha do chibarro aqui, ó No meio da mata, que da hora Olha que lugar Tudo marcado assim que eu ouvi aqui, ó Muito show É bonito de volta, hein Lindo, né Olha que show Ai, caralho Olha o que rica foi Não, caralho Olha o meu noiado favorito lá Tá com saudade, né, Zicão? Noiado favorito Leandrão, olha o meu noiado favorito Leandrão, olha o Leandrão Senta o rei Vambora Bem liso aqui, gente Vambora Olha que da hora ali, galera O Thiago pegou o filho dele, o Gabriel De sete anos Olha lá Que força de vontade O molequinho sprintando Olha isso, que da hora Olha lá que show O molequinho puxando Muito legal Tô filmando Gabriel, esqueci tão de falar Não, vamos lá chamar o Gabriel Quero ele É, Gabriel Quero ele hoje Tira a máscara, cara Tira a máscara pra você ficar mais forte Tira a máscara e não dá Olha o Gabriel aí, ó Sete anos Baikinho era o vinte Vinte e quatro Grupo de marcha Um onze, ó Chique, cara O bicho vai treinar a subida agora, hein Gabriel aí, ó Olha aí, Gabrielzinho, gente Olha lá, sete anos Sprintando na subida Olha que chique Ai, que da hora Olha isso, moleque, velho Força de vontade, hein Bacana Parabéns, hein, Gabriel Tá muito forte, hein Ó, tem um carro atrás aí Vem cá Aí, galera A gente tá finalizando o pedal aqui Quarenta e três quilômetros aí Treininho muito bom de asfalto aqui no Dama Ecotec, Samambaia Muito show Aí, galera Vamos finalizar o pedal aqui Quem ficou até aqui, ó Se gostou, deixa um like aí Fizemos um treininho bem legal No asfalto, diferente aí É, a Gabrielzinho aqui, ó De sete anos Veio com nós agora Muito show Os pedalzinhos da menininha E aí, a gente vai embora agora Rolê top Valeu Até a próxima Bora treinar, galera